Toma, 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 vai te bancar, pode ficar tranquilo em ele, vai dar o que tu quiser, é só tu dar xerequinha, então toma, então toma, então toma, é só tu dar xerequinha, então toma, então toma, é só tu dar xerequinha, Henrique estourou a boa, e hoje ele tá com as notas, Henrique estourou a boa, e hoje ele tá com as notas, dinheiro ele não dá tá piranha, mas ele te dá piroca, então toma, 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 vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí, DJ Henrique de Ferraz, isso a Globo não Toma 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 Henrique vai te bancar Pode ficar tranquilo em ele Vai dar o que tu quiser E só tu dar Então toma, então toma, então toma, é só tu da xerequinha Então toma, então toma, então toma, é só tu da xerequinha Henrique estourou a boa, e hoje ele tá com as notas Henrique estourou a boa, e hoje ele tá com as notas Dinheiro ele não dá pra piranha, haha, mas ele te dá piroca Então toma, 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 toma Tchau, tchau. Tchau, tchau.